Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 19, que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV e siga aí no Instagram, arroba Contabilidade TV aí. Sem enrolação, vamos ao que interesse que resolvi a questão número 19. Em 31 de junho de 2017, uma sociedade empresária recebeu de cliente o valor de R$ 10.000,00, a título de ajuntamento de serviço a ser emprestado durante o mês de fevereiro. No dia 28 de junho de 2017, a sociedade empresária concluiu o serviço e emitiu uma nota fiscal de prestação de serviço do valor de R$ 9.200,00. Na mesma data, devolveu ao cliente em dinheiro o valor de R$ 800,00. Considerando-se apenas as informações apresentadas, eles considerando-se a incidência de tributos entre as opções apresentadas, indicam o lançamento contábil realizado pela sociedade empresária que reflete o registro da transação corrida em 28.02.2017. A letra A fala que teve um débito aí na conta caixa de R$ 10.000,00, um crédito na conta adiantamento de cliente de R$ 800,00,00, e um crédito na conta receita de serviço de R$ 9.200,00, a letra B diz outra coisa, a C fala outra e a D diz outra. Peço que vocês pausem o vídeo, tenteem responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil, estava difícil? Bom pessoal, vamos fazer um passo a passo da resolução. Essa aqui é uma questão aí de débito e crédito, né? Então, o primeiro passo é ver o que a questão pede. E ela pede o lançamento contábil realizado pela sociedade empresária que reflete o registro da transação ocorrida em 28.02.2017. O segundo passo é a gente ver qual estratégia a gente vai usar para resolver. O enunciado está pedindo apenas o lançamento contábil referente à operação realizada em 28.02.2017. Então, gente, para facilitar o raciocínio e estimular a didática disso tudo, vou fazer aí desde o início. Lá na data de 31.01.2017, a empresa recebeu um valor em sua conta bancária, que se refere a um serviço que será prestado apenas no mês seguinte. Sabemos que pelo regime de competência a gente não pode registrar a entrada do banco como uma receita. A contrapartida vai ser uma conta do passivo, pois como a empresa já recebeu, tem a obrigação de prestar o serviço. Então, o lançamento será o seguinte. O primeiro lançamento vai ser um débito na conta caixa, o equivalente de caixa, que tem que ser uma conta do ativo de R$10.000. E depois um crédito na conta de adiantamento de clientes, que é um passivo de R$10.000. Tudo começa aqui. E agora, o que realmente interessa, que é no mês seguinte. A empresa, então, ela presta o serviço. E então, temos de reconhecer o valor como receita do período. Então, temos que transferir o valor correspondente da conta de adiantamento de clientes para a conta de receitas no resultado. Não podemos, gente, presta atenção, não podemos esquecer que a empresa devolveu uma parte do valor pago antecipado. E esse valor será a contrapartida da conta de adiantamento de clientes também. Então, a gente vai ter a seguinte maneira. Um débito na conta de adiantamento de clientes, que é uma conta do passivo de R$10.000. Um crédito na conta de receitas, conta de resultados de R$9.200. E um crédito na conta caixa, ou equivalente de caixa, que é uma conta do ativo, de R$800. Portanto, aí o gabarito é a letra B, de bola. A questão é bem fácil, tranquila. Qualquer dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com Deixe nos comentários e vou ter o maior prazer em responder. Quer comprar a postura de contabilidade? Manda um e-mail para contabilidagetv.com Solicite seu catálogo já. E, no final desse vídeo, inscreva-se no meu outro canal, pois eu vou deixar o link para você. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Fui! E aí, pessoal que acompanham Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui para vocês que me acompanham. Aliás, o recado da Anin, que é esse fenômeno do YouTube aqui, que ela vai recomendar aí o meu canal. Oi! Se inscreva no canal e muito obrigada por vir aqui. Eu realmente aprecio isso. Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada.